Um dos setores mais prejudicados com o isolamento provocado pela Covid-19 foi o de festas e eventos. A atividade envolve mais de 52 categorias profissionais que ficaram sem trabalho durante esses cinco meses. Agora, com a perspectiva da volta das atividades, eles estão em clima de muita expectativa. Antes da pandemia, Tibério fotografava até 12 eventos por mês, incluindo casamentos, aniversários e formaturas. Tudo o que ele deseja no momento é que o setor retorne o mais rápido possível. A gente quer que volte logo, porque assim como eu, muitos amigos estão sem trabalhar. De certa forma, muitos amigos estão de mãos atadas. Segundo pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, SEBRAE e Secretarias de Cultura, houve neste ano uma queda de 31,8% do PIB no setor cultural, responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho. Mas muita gente perdeu empregos e oportunidades por conta do novo coronavírus. No Piauí, o retorno do setor cultural estava programado para este mês. Mas, segundo o presidente da Associação Piauiense de Empresas de Eventos, a Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado já pensam em adiar esse retorno. Uma nova data, que não mais o 8 de setembro, mas o 15 de novembro, seria uma possibilidade. Deixou o setor como um todo muito insatisfeito, porque situações análogas a pequenos eventos, que é o que o protocolo sugere, com a reabertura gradual de pequenos eventos, situações análogas já acontecem. Fotógrafos, cerimonialistas, casas noturnas. O ramo de eventos movimenta pelo menos 52 categorias diferentes. E o que todos esses profissionais envolvidos se perguntam neste momento, é quando ocorrerá, de fato, o retorno das atividades. A gente sugere que seja um retorno gradual. A princípio, pequenos eventos, eventos até 100, 120, 140 pessoas. O que está impraticável é essa indefinição e a permanência do setor fechado.